Você me pede, te peço fica mais um pouco Não quero esquecer teu gosto, acostumado com teu jogo Se joga em cima de mim, sei bem a visão que eu queria ter Faço comunicação, ocorrem códigos, acho que te provoco sem perceber Mentira, eu faço tudo de propósito Vamos embora